O Cine Pinhão desta semana recebe o cineasta Evaldo Mocarzel. Com mais de 10 filmes e vários prêmios no currículo, ele divide com a gente um pouco da experiência na sétima arte. Confira esta conversa neste sábado às 11h30 da noite, com reapresentação na quinta-feira, às 11h da noite. E você pode assistir este programa ao vivo também pela internet no site alep.pr.gov.br. Cine Pinhão, o cinema paranaense em destaque.